Tem que pescar o marisco aqui, né? Chave um pouquinho de canteago, é mais claro o ritmo pra cá, e vai só chover, né? Tá chovendo bastante aqui, por final. Olha lá, a praça aqui, tá frio hoje também, hein? Tá frio, tá frio. E com chuva, fica mais gelado tudo ainda. Uma coisa bem interessante, a gente coloca um serragem no chão da loja. Todos os lugares, seja uma loja mais chique, seja uma loja mais popular. Olha o tamanho da minha mão, estão com as lufas do Ivan, porque tá muito frio. É, tava sem... ela aqueceu a luva, né? Não sei nem mesmo, corta isso depois. Qualquer passeio em Santiago tem que passar pelo Mercado Central, então a gente vai conhecer um pouquinho desse lugar totalmente pega turista. Custa, assim, 10 mil pesos, 50 reais, mais ou menos. Peraí, agora eu tô conhecendo, vendo como é que ela é atualmente. Peraí, agora eu tô conhecendo, vendo como é que ela é atualmente. Tem que ser preparada, ó. Bem fininha, né? Prefiro ela pronta. E isso, o que que é? Eu não sei. Não sei, né? Em relação a comer aqui. Não sei, né, né? É. Não sei. Em momento de ver ooulder tão hoje, e eu só me çiz樂aque. Não sei, sim. Em promocor 빠르게 vende o que os atreversam. Em esticaria aqui. Um momento de ver o momento da nellarage力, Esse bicho tá bem ruim. Parece peixe batido. Parece não, é... Peixe batido, sabe? Tá comível, mas não tá gostoso não. A você. A Chile. A gente pegou outra entrada aqui. Na verdade, a gente roubou a entrada dos coleguinhas. Que é uma sopa de mariscos. Tá frio, né, gente? Então, vamos lá. Muito bom. Olha que bacana, hein? Tem vieira aqui. Ótimo. Isso é uma vieira? É vieira. Mariscos. É aquele negócio que eu não sabia o que era, ó. Que a mulher não viu. Vamos botar pra lá. O metrô aqui é tipo o braço. As pessoas não saem da porta pra gente sair, gente. Não pode levar todo mundo junto. Quem reclama do metrô de São Paulo pode reclamar também do metrô do Chile, porque é a mesma coisa, né? É um lugar bem gostoso. É um lugar bem gostoso pra tomar uma cerveja junto e ficar junto, né? Comer, comer, tomar alguma coisa quentinha. É, bem românticozinho. E eu só tô muito arrependida de não ter comprado aquele protetor de orelha, sabe? Mas você tem uma faixinha pro metrô de orelha? Ah, pergunte. Mas é feia. Fofinha, né? Olha esse gigante. Um chapéu. Pega, ficou bem com um chapéu desse? Você quer o chapéu desse? Ah, é bonito, não é? Tem. Olá. Quanto é isso? Nove mil. Nove mil. Nove mil? Tem outras cores? Claro, outra. Siga. Adentro. Siga no. Olha, que bonitinho. Ela pediu um chocolate bem legal aqui num lugar, só que não tinha lugar pra sentar. Aí eu pedi um chocolate quente em outro lugar. Olha que bonito dela. Sabe o que é isso? Eles chamam de chocolate montanhês. Eu chamo de leite com achocolatado. Mas é bom. É bom. Já o meu é montanhês mesmo. Ele tem aquela maizena, sabe? E fica grossinho. Visualmente parece bem mais gostoso do que realmente é. Até agora um dos lugares mais legais que a gente visitou aqui no Santiago foi o Pátio Bela Vista. Tô falando porque eu esqueci o nome do lugar. Tem lugares bem legais pra comer por aqui. Pelo jeito a gastronomia é um forte aqui. Tem algumas lojinhas também, mas é tudo meio caro. Mais cedo a gente foi lá no mercado... É o mercado municipal? A gente foi no mercado municipal e as coisas são bem mais baratas. Tipo, as lembrancinhas, sabe? E provavelmente tem lugares mais baratos ainda do que lá. Então aqui é meio caro, mas em questão de gastronomia, tipo, eu acho que é um lugar que vale a pena vir visitar, virar dois. Jantar ou, enfim, fazer um fim de noite por aqui e comer alguma coisa quentinha e tal. A gente veio num lugar mais simples pra tomar um chocolate, porque na verdade a gente almoçou meio tarde. Mas tem restaurantes e cafés bem legais e bem quentinhos, tem aquecedor e tudo mais. Tem muita arte também aqui dentro. Em cada cantinho você vê uma escultura ou quadros e tal. Isso é muito bacana. Além de comer e gastar, dá pra vir também só passear um pouquinho. É bem legal, vale a pena. Olha esse aqui. Muito lindo. Aqui tem. Olha, esse aqui é muito lindo, amor. Olha tudo. Vai. Olha tudo. Esse é muito lindo. Muito. E esse, olha. Amorzinho. Ai, que lindo esse. Esse é pet também ou? Esse acho que é 12. 12. Esse aqui é lindo. É a lembrancinha mais bonita que eu vi até agora. Mas, tá tipo uns 30 reais, né? Isso aqui é muito legal. Não tem nada a ver com o chile e tal, mas é muito legal esse. Pra comer uma coisinha que a noite nós escolhemos, La Casa en El Aire. Que é uma história de colombiano que tem ensinado em uma música muito famosa na Colômbia. Para quem bebe. E para quem não bebe. 5 graus. E eu morrendo, gente. Mesmo com o aquecedor aqui atrás. Até para pegar o talher, tá pronto. Tá pronto. Um bocado de leite. Não sei, não come ainda. Tá bonito. Tem que comer de roupa, né? O camarãozinho é muito gostoso, muito bem feito, grelhado, muito bom. O interessante é que o trem, ele é mais furto, ele tem menos vagões. Então, a gente vê que essa plataforma é maior, você está esperando uma plataforma aqui na Maquedano. E ele para muito pra frente. E onde você está esperando não parar o trem. Não tem vagão, não tem porta. E acontece muito. Até porque eu moro aqui, viu? A gente viu alguns chilenos correndo depois para que caixasse o trem. A gente viu alguns chilenos correndo depois para que caixasse o tremendo a caixasse o tremendo a caixasse o tremendo a caixasse o tremendo a caixasse. Pô, são da hora, mas nem o tempo de dar o dinheiro para os caras, porque o fiscal estava ali e eles saíram rapidinho. Nada como olhar o horizonte e encontrar uma montanha de neve, né? O que é que eu vou aqui, roteado, pelo menos? O triste é que pela câmera não dá para passar a sensação de estar aqui, velho. Nós vamos subir de funicular até a estátua da Santa e Baculada Conceição e depois descer de teleférico. A gente vai pegar o funicular agora aqui. Não sei se tem esse nome, mas tipo uma música italiana. Funiculicular. Então, enfim, vamos para cima, né? Não sei se seria isso. Vamos para lá, vamos para cima. Para você pegar o funicular, tem que estar preparado para pegar uma filinha aqui. Tem uma fila bem grande, que está chegando quase lá. Mas a gente vai fazer uma meia hora aí, tem que ter uma fila. Então, tem que estar preparado para isso, né? Sim. Olha, pegamos um vagão bem exclusivo aqui no Funiculicular e Fular. Até a gente, dá para dançar aqui. Dá até para dançar. Essa vista aqui de cima é muito bonita. Tem meio que pode ter água inteiro. É com a cor direita, não dá para ver se tem a nuvem. Mas aí, vale a pena, dá para pegar um pouquinho. Então, tem umas escadinhas, eu estou quase morto aqui. Eu não estou nada religioso, mas não tem como não se emocionar aqui, porque além da vista que é muito bonita, o pessoal tem muita fé. Você vê a galera chegando com muita fé na religião. E está com uma música bem bonita também. E eu tenho uma fila muito bonita. Muita gente aqui em cima realmente acredita. Você vê que trazem flores, trazem muita coisa bonita. A tanta é muito grande. Ela tem, acho, 22 metros de altura. E aqui em cima de Santiago, abençoando diversas abertas da cidade, né? Um espaço para missa. Voltar ali, vários lugares para se sentar. No meio de uma planta. Deve ser bem bonito assistir uma missa aqui. Realmente. Como eu falei, eu não sou religioso, mas deve ser especial. Assistir a missa aqui em cima do Serra. O teleférico, que é um dos cartões postais aqui de Santiago, foi fechado desde 2010, naquele grande terremoto que aconteceu aqui no Chile. Ele reabriu agora, foi reformado, né? Nós vamos descer por ele e a gente vai chegar ali, perto do lado dos carros Costaneiras já. A gente vai chegar ali, perto do lado dos carros. Para cá, direto. Mas a fila está aparecendo bem maior que lá no funicular. Deve ser mais rápido, porque o teleférico é super rápido para você subir. 36 carrinhos subindo e descendo o tempo inteiro. Também tem uma fila bem grandinha. Aqui é o Sky Costaneira, que é o edifício mais alto da América Latina. E anda por pouco ali daquele prédio de Balneário Camboriú. É incrível que o fico primeiro do Brasil seja em Balneário Camboriú, né? Mas olha que prédio alto, hein? E esse foi o nosso primeiro vídeo aqui em Santiago. Fique de olho que vai sair mais vídeos aqui no Chile. Muito amor para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.